menino a chuvinha que deu aqui, vou falar para você ficou feio olha aí olha, vai bater lá no carro da mulher vamos ver se nós passa aqui os carretos estão atolados ali, tem trator puxando e está virado nos isa ela está lá comandando lá vamos ver aí, o asfaltão aqui vou desligar aqui para não acabar meu combustível aqui é uma terra, um barro bastante liso engraçado, eles estão fazendo ali o asfalto ali e os fazendeiros não deixam jogar cascalho aqui porque dizem que na hora que terminar o asfalto vão plantar aqui então não pode jogar cascalho, não pode aterrar com cascalho aí eu vou falar para você, olha aí eita menino, quase que pega no carro da mulher vamos ver o meu agora também olha aí, olha aí olha que medo Jesus olha lá, com a minha netona ali eu acho que agora vai liberar a fila aí a fila aí, olha ae galera é nóis vamos filmar estão ligando aqui para mim acho que é minha esposa está ligando aqui, mas estou filmando quer filmar tudo vai filmar tudo bora caminhão, bora e você se vê a fila que está para trás também lá para trás tem uma fila lá de caminhão carretas todo mundo olha o caminhão, olha lá com medo de escorregar e bater no carro vai subindo no barranco vai, igual quero ver vocês puxarem a terra aqui para fazer o asfalto olha o caminhão que puxa a terra aqui do asfalto aqui quero ver agora chovendo aqui quero ver acho que nós vamos subir em cima do asfalto ali para poder sair desse barreiro aqui o celular está descarregando tá gente? fica todo com Deus aí, olha pegar aquela cena o celular está descarregando fui, tchau, tchau